Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de ficha. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida é só deixar nas perguntas e respostas que a gente ajuda vocês. Pessoal, vamos continuar com essa sériezinha das 10 horas aí sobre sonar. O pessoal está curtindo bastante, o pessoal que está interessado no assunto. Então vamos lá, vou falar agora depois de ter usado o meu sonar, o Helix 7 MSI. Inclusive quem quiser pessoal, tiver interesse em adquirir sonares da Hummingbird ou motores elétricos da Mincota, entre em contato com a gente que a gente virou representantes deles para a venda. Importação oficial, com garantia e tudo mais. Então falando sobre o Side View, pessoal. Em especial o Mega Side, o MSI, que é uma tecnologia da Hummingbird. Pessoal, é uma coisa que eu já achei que desde o começo que eu vi alguns só por internet, eu achei que seria uma ferramenta muito legal. E realmente eu me surpreendi muito com essa tecnologia MSI, que é um pouquinho... O que é o MSI, pessoal? É um outro sistema de sondagem com uma outra frequência e que vai retornar mais definição na imagem. Ok? E o que eu me surpreendi nesse uso, e realmente atingiu e superou as expectativas que eu tinha, é que eu consigo fazer uma leitura de uma área, de uma faixa, vamos dizer assim, muito maior a cada passada que eu faço em um ponto. Depois eu vou gravar sobre tática, como é que eu estou usando o sonar, seja a tática pode ser para o Side Image, para o Down Image. Eu acho que é a melhor forma de se usar sonar hoje em dia, como ferramenta. Mas é o que eu acho, não é a verdade absoluta, enfim, cada um tem a sua verdade. Enfim, você consegue varrer, enquanto o cone, vamos entender que o sonar, embaixo do transdúcer, ele tem um cone, ele sai aqui fininho e vai aumentando esse cone. Esse cone ele pode ter de 15 a 30 graus, ok? De abertura, e aí dependendo da altura que está, esse cone vai abrir mais ou menos, né? Então você vai ter aqui embaixo, iluminando o fundo, um ponto maior, quando ele está mais alto, quando ele está mais baixo, ele vai diminuir, porque é um cone, certo? Quando você tem uma visão lateral, então aqui, se eu for a embarcação, você está enxergando aqui, para os lados. Lógico, você precisa se adequar a pensar e a ler aquela imagem que está lá, que aquela imagem que aparece no Side Image, pessoal, ela é mais ou menos como se fosse assim. Deixa eu fazer uma dobradura aqui, é como se fosse isso aqui do fundo, ok? Então, é mais ou menos isso. Depois, quem quiser, eu tenho alguns vídeos na internet que falam sobre isso, é bem fácil, está em inglês, mas as imagens são bem conclusivas para quem não sabe falar inglês. Então, ele abre 30 metros para um lado, 30 metros para o outro, para eu fazer essa varredura, para enxergar. Poxa, Ibu, mas ele lê para frente? Não. O sonar, ele sempre vai fazer uma leitura, ou desse cone, ou das laterais, mas como se fosse uma linha, pessoal. Ele não é apontado para frente, que você vai falar, ah, estou passando ali. E o sonar, olhem aí nos vídeos que eu tenho sobre sonar, ele é um retrato do que passou, ou do que está passando, ok? Então, tem que ter isso na cabeça para você começar a pensar de que forma você vai usar esse sonar. Essa ferramenta, que na verdade não é só o sonar, é um fish finder, né? Eu até gravei um programa falando sobre isso. Você vai usar isso daí. Então, primeiro, ele vai aumentar a minha varredura, certo? Ele aumentando a minha varredura, eu não preciso passar só sobre um ponto para poder identificar uma estrutura. Eu posso passar ao lado desse ponto, ele pode estar até 30 metros, e eu vou identificar essa estrutura. Então, eu vou poder saber que ali tem uma estrutura. Então, eu posso guiar a minha rodada para lá, ou posso marcar um ponto de GPS para pescar ali em cima, entendeu? Então, assim, é muito legal. E ele dá muita, muita, muita... Um retorno muito legal. Eu vou colocar os programas aqui, depois desse daqui de hoje, provavelmente amanhã e depois, vai sair alguns vídeos do Helix 7 MSI em uso. E aí vocês vão ver do que eu estou falando. Beleza? Um abraço. Até a próxima.